O ministro da Defesa da Costa do Marfim, Alain Richard Donuay, terá sido feito refém por um grupo de militares revoltosos, segundo várias agências de notícias, apesar do acordo alcançado pouco antes. O governo, através de Donuay, tinha assinado um acordo com os revoltosos para pôr fim a dois dias de mutins. Os militares ocupam várias cidades, desde sexta-feira, para exigir melhores salários e bónus. Esta revolta obrigou o presidente Alassane Ouattara a deixar a capital a Abidjan, entretanto acabaria por regressar. O acordo parece frágil. Além da captura do ministro, há notícias de tiroteios na segunda maior cidade do país, Buaque. Segundo uma informação da agência Reuters, um grupo de militares terá aberto fogo na casa de um político local. O episódio aconteceu já depois de conhecido o acordo. Não há notícia de vítimas ou feridos.